O que pão da ultimata? 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 O que pão da ultimosa vai? O que pão da ultimata? E como você está se sentindo para amanhã? Estou bem, eu não quero pensar muito sobre amanhã porque se eu fizer isso, eu acho que eu vou colocar mais pressão, então eu quero ficar bem, sem pressão, só pensar no primeiro peito e ver o que vai acontecer. Você vai ter os mesmos caras que competiram na semana passada, quase todos eles? Sim, sim, um deles, eu acho que vai voltar para o país, como o Japão, eles não viram e outros, mas eles viram para lutar. E alguns deles viram para lutar. Sim, eu vim aqui para trabalhar. Sim, eu vim aqui. 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 Olha aqui. O nome não dá pra ver não.